Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder, hoje a gente tá aqui com mais um vídeo da nossa série ou do nosso quadro de Rust. Tem um cara me metendo bala, eu não sei de onde que tá vendo os tiros, aí ó, já me acertou, caramba, me acertou um HS, deixa eu comer aqui, recuperar a vida. E eu não sei, cadê minhas bandagens, mano? Eu tô sem bandagem, deixa eu recuar aqui que eu tô de Bolt. O cara tá de Thompson, pelo que eu tô vendo na bala dele, né, mano? E vamos tentar ver, cadê esse cara, mano? Passou tiro raspando de mim, mano, meu Deus, cadê o cara? Ali, ó, tá ali, aí ó, acertei um tiro nele, eu acho. Deu mal ali, mais um, beleza, acho que ele morreu, morreu, beleza, matamos o cara, velho. Mas bom pessoal, estamos aqui no servidor central do Rust, eu vou dar home pra voltar lá pra casa, que eu quero mostrar a minha casa pra vocês. Servidor também, montadinho de player. Bom, o Venom e o Denis Snyder estão aqui no servidor, a gente vai tentar matar eles. E bom, eu vou sair atrás do Venom, que eu quero matar o Venom, mano. Não quero ficar pagando pau de youtuber, não, mano. O Venom, eu tô aqui no server, vamos expulsar ele de novo, cara. Beleza, mano, aqui na nossa casinha, a gente tá tentando o Paila pra Armored, ó. A gente já upou aqui o quarto dos baús pra Armored, então vai ser mais tempo pro pessoal invadir. E bom, quem não viu aí a nossa evolução, quem quiser ver, a gente fez aí duas lives mostrando a nossa evolução, matando o player. E o Pandora é a nossa casa, então quem quiser tá dando uma olhada. Dá uma olhada lá. A gente já tem bastante C4, inclusive o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser invadindo casa, beleza? Bom, vamos que vamos. Ó, tem uns 5 C4 aqui, eu acho que tem mais 10 ali em algum lugar aqui que tá escondido. E bom, vamos que vamos, mano. Estamos lotados de armas já. Eu queria ter gravado eu evoluindo, mas eu gravei uma parte, não gravei tudo, né, mano. Mas bom, quem quiser tá dando uma olhada lá na live, o clã, ele tá lotadinho de player, tá com 6 players, se eu não me engano, já no clã. E é isso aí, cara. Bom, já vai deixando aquele like, compartilha o vídeo e vamos fazer aqui algumas bandagens, algumas seringas e medkits pra poder ir atrás do Venom e do Denny Snyder, mano. Eu vou fazer dois medkits aqui também. Seringa sempre salva meu batalhão, né, mano. E vocês que estão duvidando aí que é o Venom, eu não tenho certeza se é o Denny Snyder, pode ser fake do Denny Snyder também. Mas o Venom eu tenho certeza que é, porque eu tenho ele na Steam, né, mano. Mas beleza, vamos botar aqui. Guardamos tudo já. Vamos atrás de PVP, o Total tá online aqui no servidor também. Só que o pessoal tá atrás de PVP lá na bola, né, mano. Vamos dar TP ali pro Total e vamos que vamos tentar matar um pessoal no servidor hoje aqui, beleza? Bom, pessoal, voltei aqui, achei o Total e o Machado também tá aqui. A gente tá com o clã Tio, quem quiser entrar aí junto com a gente, a gente não vai tá deixando ninguém participar por enquanto, porque, bom, já tá lotado o clã e eu não quero deixar muito lotado, eu quero deixar só eu, o Machado e o Fetinho e o Total no clã pra não ficar muita gente. Mas é isso aí, cara. A gente tá tentando achar uma casa legal pra invadir e vamos que vamos, mano. Ó, essa casa aqui, pelo que parece, tá da hora de invadir, velho. Pelo que parece, tem um cara construindo aqui nessa casa, vamos tentar pegar ele. O cara tá um pano pra metal ali agorinha, vamos ver se ele bota a cara pra gente poder matar ele, né, mano. Mas, bom, tamo aqui no servidor central do Rush, quem quiser entrar, tá sempre lotado de player, tá tendo um PVP bem da hora. É, o servidor aí, ele tá na aba moded pra quem quiser entrar e eu tô jogando aqui direto também junto com o clã, beleza? E, bom, vamos que vamos. Eu tô ouvindo o passo do cara, eu quero ir aqui pra trás pra ele poder ter uma visão dele pra matar ele de Bolt, mano. Eu tô gostando pra caramba de jogar de Bolt. Ó, o Globo tá pra lá. Ali tem outra casa, quem sabe a gente invade aquela casa, mano. Vamos ver. Opa, o cara ali, ó, o cara ali, ó. Acertei um tiro nele. Matei? Não, não matei. Acho que ele vai morrer sangrando. Se você tem um tiro de Bolt nesse cara ali, ó, de dentro da casa, você é louco, mano. O cara tava pulando e tomou tiro. Acho que o total matou ele, cara, não sei. Mas, bom, tamo bem o par dos itens que vocês estão vendo aqui. A gente tá com Bolt, AK, Thompson, Shotgun e as paradas todas, mano. O clã tá upando bastante. Isso que eu não gosto muito de jogar em clã, que a gente upa em menos de dois dias, né, cara? A menos de dois dias a gente já tá aí cheio de arma, cheio de coisa. Porque é clã, né, mano? O clã evolui muito rápido aí no servidor, né, mano? Mas, beleza. Vamos que vamos sair atrás de PVP. Eu quero encontrar o Venom, mano. Cadê o Venom, mano? Bora pra bola, pessoal. Vamos tá tentando encontrar alguém ali na bola. Queria agradecer o feedback que tá tendo. As lives de Rush estão tendo um feedback muito legal. Os vídeos também. E eu vou tá continuando. Eu só quero evoluir mais um pouco pra poder estar trazendo mais invasão aqui pra vocês. Porque a invasão é bem da hora de fazer. Eu culto bastante. Então vamos que vamos, mano. Eu vou tá indo pra bola e eu já volto aí com vocês. Tá certo? Beleza, pessoal. Tô de volta aqui. Tem um cara construindo ali. HS, mano. Beleza. Levamos mais um. Ah, esse cara era amigo, cara. Matei o cara amigo. Beleza, mano. Bom, vocês estão vendo aqui? Aqui tá pertinho da nossa casa. A gente tá construindo uma vila bem grande. Tem uma porrada de inscritos aqui do lado pra gente poder tá dando uma zoada e pá. O pessoal tá construindo bastante coisa aqui pra gente poder se proteger e poder se ajudar, mano. Então você que é inscrito e quiser entrar aqui com a gente tá bem da hora mesmo, mano. Deixa eu matar esse urso, pessoal. Uma dica aí pra vocês que querem upar mata muito o bicho, mano. Que o bicho facilita muito aí de tá upando, beleza? Bom, vamos que vamos. Aqui do lado a gente tem a nossa mineradora. Ali na frente a gente vai ter a nossa casa. Ali desse lado direito a gente vai ter uma outra casa que tá ali em cima da pedra. E essa casa que tá em cima da pedra ali é de outros inscritos aí do canal. E tem vários e vários inscritos aí que tão fazendo casa aqui, mano. Valeu aí, pessoal. Vamos que vamos fazer aqui a vila do tio. Bom, pessoal. Tá de noite. E eu tô procurando ver. Eu não já dei uma volta grande aqui pelo lugar aí que tem mais spawn. Vamos ver, cara. Vamos ver. Tá de noite. E de noite eu sou ruim de PVP, mano. É ter esse PVP de noite que você não vê os caras, mano. Mas beleza, cara. Eu acho que por hoje a gente não vai estar encontrando ninguém não, mano. Bom. A gente tá bem perto de casa aqui. Opa. Tô ouvindo o passo, cara. Tô ouvindo o passo. Acho que tá aqui pra cima, hein, mano. Ó, 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 ó. Aqui, cara. Aqui, mano. Ó, ó. Acertei tiro. Acertei tiro. Aí, 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 aí. Tomei hit. Nossa, mano. Fudeu. Os caras tão de AK, mano. Deixa eu detalhar aqui pra ver se eu acerto alguém. Ó, acertei tiro de 12. Mais um tiro de 12. Aí, aí, aí. Tomei tiro, mano. Nossa, os caras tão muito pardos, velho. Os caras tão pelados, mas tão upados, mano. Ó, matei um. Beleza. Levamos um. O outro tá ruxando de 12. Tá ruxando de 12. Aí, mano. Caralho, eu vou morrer. Fudeu. Caramba. Morreu o Venom, cara. Vai morrer, Venom. Vai morrer, Venom. Toma tiro de AK, mano. Aí, Venom. Manda salve pro vídeo. Manda salve pro vídeo, Venom. Até mais, mano. Aí, pessoal. Finalmente, cara. Chamamos o Venom aqui no servidor. Matamos o Venom. Matamos o Dennis Niner. Pra quem não sabe o que é o Dennis Niner. Dennis Niner tinha um canal aí, se não me engano, há um tempo atrás na Twitch. Não, há um tempo atrás no YouTube. Ele parou o canal no YouTube. E agora tá fazendo canal na Twitch, mano. Beleza, mano. Matamos o Venom e o Dennis Niner juntos. Concluímos aqui. O Venom até manda salve pro vídeo. Vamos roubar o útio desses caras. Eu acho que eles tinham chamado o AirDrop, mano. Que eles estavam de AK. O Venom tava armadão ali também. Olha, de Thompson e de... Thompson não. De Submachina e Bolt. E Bolt, não. De Shotgun e outras coisas. Que isso, mano. Matamos os caras aqui. Só falta os caras vir me hatear aqui agora, mano. Mas beleza, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem da horinha. Matamos aqui o pessoal famoso do YouTube. E é isso aí, mano. Bom, tamo junto sempre. Podem esperar que em breve tem mais vídeos de Rust. Esse vídeo não foi muito grande. Mas é isso aí, mano. Não esquece de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Que eu vou ficar muito feliz. É isso aí, mano. Até mais. Tamo junto sempre. É nóis. Valeu. E far. Low.